E aí família Tricolor, estamos chegando, amigo São Paulino, amiga São Paulina, meus amigos e amigas torcedores de outros clubes, quero agradecer você mais uma vez por estar comigo nesse ano e nesses vídeos de retrospectiva, mais uma vez você pedindo desculpas, porque eu tenho certeza que você entendeu que passou um pano pra mim, porque os vídeos são de retrospectiva, não tem notícia atualizada do São Paulo, porque a gente tá gravando esses vídeos por causa da viagem que eu tô fazendo, né, em comemoração à saúde da minha mulher que continua na luta contra aquela doença lá, que eu não vou falar mais nem o nome, e conto com a sua compreensão. Lembrando, somos patrocinados pela 1xbet, você clica no primeiro comentário fixado, faz sua aposta, se divirta, entretenimento, uma das casas de apostas mais conhecidas do mundo, mais confiáveis do mundo, tem o bônus agora de 1560 reais dobrando, você faz o seu cadastro e vai se divertir lá, vai se divertir com aposta, com os esportes que você gosta, tem várias maneiras de você se divertir lá, não é pra ficar rico também, não é pra ficar pobre, faça como eu, se divirta. E também pelos óculos da Jaguar, que aliás estão sujos pra caramba, que eu preciso lavar, estamos chegando com mais um vídeo. Hoje, vamos falar dele, Dorival Júnior, pra mim, o grande responsável pelo título, o maior responsável pelo título da Copa do Brasil. Claro que a gente teve o Nestor, que foi importante, o Galeri, o sistema defensivo, o Rafael na final, mas eu acho que o Dorival foi importantíssimo, porque ele mudou a mentalidade perdedora dos jogadores do São Paulo. Ele fez com que os jogadores do São Paulo acreditassem neles mesmos, porque nem eles acreditavam. Ele chegou, o Dorival tem 61 anos, chegou no dia 20 de abril, uma quinta-feira, e no dia seguinte já estava no Murumbi, nos 3x0 contra o América. Só que esse jogo foi enganoso, o América podia ter saído vencendo, podia ter feito 3 gols no primeiro tempo. Mas, estreia. Logo depois, ele foi, ele pegou a Copa do Brasil em andamento no segundo jogo contra o Ituano. E aí ele colocou o Rato, que fez o gol da vitória. Contra o Sport, na fase seguinte, ele colocou o Marcos Paulo e o Luciano, que estavam no banco, os dois fizeram gols. E aí, quando ele chegou, o Dorival falou com o jogador, depois ele falou isso, não é nem uma informação tão privilegiada assim. Ele falou isso, que quando ele chegou, ele foi conversar com os jogadores e ele falou, olha, em abril, hein? Eu acredito que a gente vai disputar um título esse ano. Diz que um jogador olhou pro outro e falou, meu, esse cara tá maluco, que título que eles vão disputar? Porque o Rogério tinha saído depois daquele jogo contra o Cabelo, jogadores desacreditados, sem confiança, a torcida já achando, pensando em rebaixamento. E ele conseguiu mudar a cabeça dos caras. Qual foi o grande mérito, os grandes méritos do Dorival, na minha opinião, logo na chegada dele? Primeiro, estabelecer um relacionamento legal com os jogadores. Até o Luciano, depois da conquista da Copa do Brasil, elogiou ele e falou, ah, é um paizão. Não gosto muito desse termo, paizão. Acho que aquele bando de marmanjo não precisa de paizão. Mas ele soube administrar o grupo, colocou todo mundo pra jogar. Tem também uma imagem feita dele da SPFC Play, que antes de um jogo decisivo que ele coloca o Marcos Paulo e o Luciano, ele falou, olha, quem tá na reserva vai ser importante também, é importante que vocês fiquem atentos, eu vou dar oportunidade pra todo mundo. Deu oportunidade pra todo mundo. Ele também fez, quando ele chegou, ele fez o simples, ele não inventou moda. Ele falou que ele só mudou posicionamento. Ele falou, não dava tempo de treinar, o São Paulo disputava três competições. Aí ele falou, o que eu fiz? Eu só ajustei os posicionamentos. E pra mim foi fundamental. Ele chegou a ficar 11 jogos invicto. Foi o primeiro treinador do século. Olha só isso. O primeiro treinador do século do São Paulo, que não perdeu nos primeiros 10 jogos. Nos primeiros 10 jogos foram 6 vitórias e 4 empates. Ele chegou a 11 jogos de vencibilidade. Quando ele perdeu pro San Lorenzo, ele perdeu 3 anos de vencibilidade em competições sul-americanas. A última derrota dele tinha sido dirigindo o Atlético Paranaense. Ele não perdeu com o Ceará, não perdeu com o Flamengo. E na derrota pra LDU, ele foi eliminado no mata-mata depois de 3 anos. Então, pra mim, eu tenho certeza que a Copa do Brasil foi o grande destaque do Dorival. Ele foi... Quando o São Paulo enfrentou o primeiro jogo, ganhou do Corinthians na semifinal, na entrevista coletiva ele falou que quando eles perderam o primeiro jogo, ele focou 100% no segundo jogo. Então ele sabia todas as estratégias do Corinthians. O São Paulo atropelou o Corinthians, principalmente no primeiro tempo. No segundo jogo da final da Copa do Brasil, depois do jogo, o Dorival falou que ele estudou... O grupo todo, né? Não só o Dorival. Ele estudou tanto o Flamengo, tanto, que ele conhece o Flamengo, né? Porque ele treinou o Flamengo. E agradecemos até hoje a diretoria ter mandado ele embora, do Flamengo, né? Ele conhecia tanto o Flamengo que nada que o Flamengo fizesse no último jogo da final iria surpreender os jogadores do São Paulo. Esse foco todo foi fundamental na conquista do título. Além do mais, foi ele que pediu pra não ter divulgação daquele vídeo de bastidores depois da vitória contra o Flamengo no primeiro jogo. Vocês lembram que não teve? O ACPF Cplê não divulgou o vídeo, eles fizeram o vídeo completo depois. Ele pediu pro jogador segurar em rede social. Você viu que o foco foi total na Copa do Brasil, principalmente depois do jogo contra o Corinthians. Do primeiro jogo contra o Corinthians. O foco foi total. Então, pra mim, eu acho que ele foi o grande responsável. O grande destaque desse ano, pra mim, foi o Dorival Júnior. Só que, é o seguinte, o Dorival Júnior vai ter trabalho esse ano porque ele vai ter que colocar o Rames Rodrigues pra jogar. Ele vai ter que mudar o esquema tático do São Paulo, agora com pré-temporada, com tempo pra treinar. De colocar Galopo pra jogar, de colocar Rames Rodrigues pra jogar. Ele vai ter que aumentar o repertório dele. Ele vai ter jogadores que podem ajudá-lo a mudar o esquema tático, por exemplo, como o Eric, que vai chegar, um jogador de ponta ali do lado. Eu acho que ele vai ter bastante trabalho e vai ser cobrado. E vai ser cobrado porque é treinador do São Paulo. Ganha uma fortuna pra ser treinador do São Paulo. Seremos eternamente gratos. Foi muito diferente da primeira passagem dele em 2017, porque ele amadureceu muito como treinador. Ele cresceu muito, conquistou títulos importantes. Campeão da Libertadores, campeão com o Flamengo em várias disputas. E chegou com credenciais e conquistou mais um título de Copa do Brasil. Ele chegou campeão da Copa do Brasil, da Libertadores pelo Flamengo, foi bicampeão com o São Paulo. Inclusive, a gente ficou até com medo dele ser chamado pra seleção brasileira. E é mais um dos motivos. O Dorival Júnior me faz torcer mais pelo Fernando Diniz ainda no comando da seleção. Porque aí esquecem o Dorival. Se o Diniz vai mal, como ele tá sendo agora, que o Brasil tem sexto nas eliminatórias, eu tenho medo que na cabeça daqueles caras da CBF, aquele presidente lá, eu falei, poxa, vamos pegar o técnico campeão aqui do... Quem foi o campeão da Copa do Brasil e pegar o Dorival? Então eu torço pelo sucesso do Diniz. Que ele melhore essa seleção aí pra... Vem o Celote, agora não sei mais nada também. Mas torcemos muito, eu torço pelo Diniz, porque o sucesso do Diniz significa a permanência do Dorival no São Paulo. Mas ano que vem vai ter que trabalhar, ano que vem vai ter que colocar esses caras pra jogar. E a gente vai continuar cobrando, vamos continuar em cima. Vamos ver quem que o São Paulo vai se livrar, tem que se livrar dos perebas, e vamos ver quem que o São Paulo vai trazer pro Dorival ter um material na mão melhor. E aí, pela primeira vez, né, desde que o Dorival chegou, ele vai começar uma temporada. Então com o elenco mais ou menos que ele escolheu, ele vai começar um trabalho, já conhecendo os atletas, já com título na bagagem. Então temos grandes esperanças pra Dorival Júnior no ano que vem. Vou colocar a capinha, falando em Copa do Brasil, edição limitada da Golcase, da capinha da Copa do Brasil. Se dê o presente, eu tô insistindo nessa tese, se dê o presente de Natal, compre os artigos da Golcase, personalize, dê de presente pra você. Vai chegar rápido na sua casa, se você usar o cupom GOLBAROLO, que tem no primeiro link da descrição, você vai ter desconto adicional, frete grátis, você leva uma capinha, paga por uma capinha e leva duas, e aí você coloca seu nome. E não é só capinha, né, você tá ligado que tem garrafinha térmica, essas aqui que ficam do meu lado, que são maravilhosas. Produtos de qualidade mesmo, gente, eu vim do produto de qualidade, que eu ofereço pra vocês produtos de qualidade. Então não perca tempo, compre o seu presente pra você. Pra você quiser presentear, claro, também não tem problema. Mas compra pra você, o torcedor São Paulino merece. Amanhã falaremos sobre a administração Júnior Casares nesse ano de 2023, tá bom? Espero você. Se inscreva aí no canal, deixe seu like se você gostou do vídeo. Quando a gente chegar a 520 mil inscritos, não sei se já chegamos ou não, sinceramente eu não sei, porque, né, eu tô gravando, os vídeos que estão entrando são gravados. Eu acho que não, porque hoje acho que é quarta-feira, esse vídeo tá programado pra entrar na quarta. Eu acho que a gente não vai chegar a 520 mil inscritos. Mas tem uma esperança ainda. Então se inscreva no canal e também deixe o like no vídeo, porque ajuda bastante no crescimento da mídia alternativa, tá bom? Fiquem com Deus. A gente se encontra amanhã. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço. Tchau.